A grande polêmica envolvendo o termo Estado Maior do Kuduro. Tá bom? E aí, daqui é o Fio Panda, bem-vindo Angola Record, subscreva no canal e deixe o like. Na verdade, é a pedido do povo, né? A pedido do povo, porque eu também não quis esse título de Estado Maior do Kuduro, eu também não quis. Mas como tenho a legitimidade pelo povo, caí na graça do povo, eles só estão a pedir-me. Tivem algumas duas ou três atividades recentes, Sambizanga, Viana e Cacoaco. As pessoas estão a pedir, olha lá, não, Naila, você tem que dar sequência naquilo que os trabalhos que na grelha deixou. Até porque na grelha tínhamos tantos projetos de enaltecer o povo do gueto, né? Nos últimos tempos, os kuduristas estão a fazer muito tumulto na internet. Acredito que os internatos estão se perguntando o que é que está a acontecer. Bem, depois da morte do Jason Caio Manuel Mendes, mais conhecido como na grelha do Islamba, Muitos kuduristas levantaram a dizer ou alegando que são o novo Estado Maior do Kuduro. Dentre eles, o principal é nada mais, nada menos que DJ Naila. Viva o Kuduro 92.8 da Rádio Viado. Apresenta-se, Sashavod. DJ Naila, a.k.a. o novo Estado Maior do Kuduro. Ele que é um artista kudurista que é caracterizado por fazer muitos lamentos, que já tem um certo nome no mercado porque já fez muito sucesso antigamente. E hoje em dia tem o seu prestígio e lugar no mercado angolano. Ele reapareceu e disse que ele vai ser ou é o novo Estado Maior do Kuduro. Ele auto-se-intitula e disse que vai ajudar o estilo kuduro entre as vertentes. Diz-se, por exemplo, que o nome dos kuduristas vão aparecer no orçamento geral do Estado. Só que muitos kuduristas se levantam discordando dele. E um deles, por exemplo, é o Bruno King. Muito boa tarde, pessoal. Eu ontem vi o vídeo do DJ Naila a dizer porque não sou o novo Estado. Mano, vou dar uma lembrança de um conselho. Não venço aqui a dizer porque não, tu és o novo Estado aqui em Angola. Nunca vai ter mais um Estado tipo na grelha. Fica mesmo já bem consciente. Na grelha foi o único e será o único. E convido já o Pai Diz e os demais colegas, homens, fãs, adeptos, seguidores e discípulos, a todo consumidor da boa música, que vai fazer o impulsionamento da tomada de posse do novo Estado Maior no Epic Sana e todos os artistas estão... Espera aí, DJ Naila, tu afirmas... O microfone. Tu afirmas que agora és o novo Estado Maior do Kuduro. Exato. E vai fazer o teu impulsionamento quando? Será publicada publicamente pela platina e a página cheia agora aguenta... Mas quem é que vai te impulsar, DJ Naila? Na verdade, temos a Associação dos Kuduristas e de Angola, que é a ACA, onde tem o presidente Biblack. O Biblack é que vai te impulsar como o novo Estado Maior do Kuduro. Exato, exato. Fede o brilho. Esta notícia. É uma notícia muito fresquinha e tem que se fazer uma autoavaliação. Malibu, microfone. No Biblack. A avaliação não é do DJ Naila? Não, no Biblack. Oh, Malibu, estamos todos surpresos. DJ Naila afirma que é o novo Estado Maior do Kuduro. Esta informação, para quem está a ouvir e para quem vai ver essas imagens, sabe que o Naila está a ser um munglebanguista. O Naila não pode vir aqui e dizer que vai ser impulsionado pelo Biblack. Esquece. O Naila está a ser um piueteiro. Ele quer ganhar protagonismo com o nome do Nagrelha. Quale o Naila agora para o canal Estado Maior do Kuduro? Pronto, vamos fazer o seguinte. Nós temos... Oh, espera. DJ Naila. Ouvimos as tuas palavras e existem aqui colegas a discordarem. Não vamos falar muito porque o que os trouxeram aqui é o Bruno vai dar para apresentarmos a nova música. E estamos mesmo em cima do tempo. Muito por intermédio da chuva. Mas é importante salientar... Se falarmos muito... Vai ser rápido. Me ouve. Deixa eu saber. Nós temos aproximadamente quatro minutos para falar e tocar a música. Agora vamos analisar. DJ Naila. Vamos falar ou vamos tocar a música? Vocês é que escolhem. Não, vamos a música. Até montamos para todos. DJ Naila. Pode ser a música. Pode ser a música. Eu digo... Vamos falar. Para mim fazer um bom reinato é... Tem de ouvir oposição. Sim, mas é aquilo que é... Os senhores vão acordar comigo... Naila, Naila. Mas humildemente falando, pela característica musicalmente que eu apresento, eu sou um jovem conservador do bons hábitos e costume. E o Kudur já não deve ficar na mão de retardado. Deve ficar na mão dos intelectuais. E eu sou Kudurista da cabeça. Exatamente. Assim como calma, 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 calma. Atenção ao que disse da intelectualidade. Vamos ali até triste, coi. Está bem? Deixa eu saber. Deixa eu saber. O que eu tenho que falar da intelectualidade. Ilustre. Calma, calma. O Naila está doente. Deixa eu saber o Kudurifamo tem um estado maior doente. Está doente como? O Naila está doente. Está doente como? Como e tal? Daqui a pouco aqui o Naila saia pedir ajuda por caçado cozido em Gureva e é o estado maior. Vamos lá do outro lado para ouvirmos a música. DJ Naila, vamos marcar um programa bem com isso, já? Sim, senhor. Vamos. Quer dizer, DJ Naila declara que é o novo estado maior do Kudur. O DJ Naila declarou novo estado maior do Kudur. Será que estás bem maduro? Não acha que ainda é prematuro? Como é que você vem e se intitula o estado? Sabe o quê? Sabe a responsabilidade que esse nome acarreta? Para começar a foto já está errada. Já está muito tímido na foto. Essa patente está com pouco sangramento. As mangas da farda estão erradas. É como, como? Não faça isso. Tem que aguardar, já? A vida é uma escada, é para subir devagar. Não faça isso. Tens que aguardar, já? Vai ter que aguardar. Não, não, não faça isso. Você tem que aguardar. Sabe o quê? Angola toda te conhece. Estamos falando só de Angola e não fomos lá fora. Estado maior é assim. Angola toda te conhece. O mundo onde você passa a ser problema. Hã? Onde você passa a mexer com as pessoas. As pessoas querem seguir, querem arranhar. Querem, hã? Como é que dá um DJ na lua? Mãe, filho, não te conhece, hein? Como é que você quer assumir um cargo desse? A minha avó não te conhece? É como, como? Tu mesmo tens colegas que não te conhecem. Agora, que é o seu estado maior? Você sabe o que é isso? Estado maior. Não faça isso. É devagar, hã? Continua com todos os lamentos. Está tranquilo? Está posturado? Tem que ter garra. Estado maior tem que ter garra. Você quer lamentar toda hora de noite? Não faça isso. Quer chorar? Não faça isso, hã? Tem o Bruno King. Tem muita gente. Deixa. O Mirelson está a ver aí, hã? É devagar, hã? Não chora, hã? Devagar. Não faça isso. E outro ponto dessa polêmica, ele também está sendo envolvido o Mirelson, filho de Ana Grelha. Em que dizem que o chefe Anderloy estava a obrigar ele a substituir o lugar do pai. E aqui frisar que ele, na Europa, era jogador, mas quando regressou a Angola, ingressou no mundo da música novamente. Até já vai tirar um videoclip. Então, o Mirelson aparece dizendo que não quer ser o novo estado maior do Kuduro. E não quer substituir ou ocupar o lugar do pai dele. Simplesmente quer trabalhar e fazer o nome do pai dele e nunca morrer no mercado angolano. Boa noite, família. Fiquem atentos com a nova bomba que vem do Sambila e não do Escomba. Reino. Já. Quando estás a falar com Deus, falas com Jesus. E quando falas com Jesus, estás a falar com Deus. Na grelha e em Irão são séries diferentes, mas continuamos em sintonia. Quero ver em São Paulo e de Poma e homenagem na grelha dos Lambas. Pé, família. Aqui é o chefão de Louco, um produtor de todos os chãos. Primeiramente, vim fazer este vídeo em situação, a difamação e calúnia pelo portal Platino Online. Olha, sociedade em geral, serviços de investigação criminal, polícia nacional, por favor, eu necessito urgentemente da sua ajuda porque, ultimamente, o portal Platino Online está violado dos meus direitos. Isso já são duas vezes que eles fazem difamação e calúnia quanto a minha pessoa e muito sinceramente isso está a me trazer estouros mentais, está a me deixar triste, está a me deixar depressivo. E está a me fazer muita coisa na minha mente. Falo isso em relação ao Mirelson, depois deles dizerem que o Ander Law está a forçar o Mirelson para vir em Amor a fazer ou fazer o papel de uma grega. Primeiramente, eu não tenho nenhuma legitimidade sobre o Mirelson. Atos. Em só em algum momento na minha vida abordava a sua saúde, a sua mãe trabalhava cá em Amor. A Mirelson lhe deu serviço na grega. Deixa que eu toque nos comentários que é muito importante para nós. Divocamos que o Angola recortar muito fácil 5 mil quantas pacote de Único. Daqui é o Fio Panda, melhor dublador de Angola. Fui. Relação nem parecia relação, baby. Depois de muito estamos aqui comemorando o nosso casório e está chorando de emoção no nosso casório. Hoje eu prometo cuidar de ti Estarei aqui quando precisar Estarás aqui quando precisar E hoje eu prometo cuidar de ti Hoje eu prometo cuidar de ti Estarei aqui quando precisar Estarás aqui quando precisar E hoje eu prometo cuidar de ti Amor é aham Amor é ahui Amor é eh hey Agora nasce Eu e tu Tu e eu Vamos se amare Se amare Se amare Vamos se nhanare Se nhanare Se nhanare Vamos se aham Vamos se ahui Vamos se eh hey Vamos se amare Se amare Se amare Vamos se nhanare Se nhanare Se nhanare Se nhanare Vamos se aham Vamos se aham Foste injusto comigo na boa Mas sinto que isso ainda magoa Hoje sei que só vim casa à toa Eu achei que serias mudou Foste injusto comigo na boa Mas sinto que isso ainda magoa Hoje sei que só vim casa à toa Eu achei que serias mudou Estima comigo que eu presto no meu coração E hoje de repente esquevo Tu é bebida relaxa Sinto algo estranho Mas não é superação Eu também Como ocidental Falar bem o português é visto como elogio Quem fala inglês Esse é intelectual O analfabeto é aquele que fala aqui em mundo Se fala mal o português Será que quem não fala a língua nacional Não é analfabeto? Pretos negros acordem Pretos negros acordem Pretos negros Negros como eu Negros como tu Tchau